pensar, parar assim ver, mas depois que pegou o ritmo foi de boa a ideia é essa mesma, Gabriela a ideia é a polinômio como eu falei pra vocês, é uma beleza pra trabalhar pra tudo, polinômio é excelente então nós vamos sair dessa parte, que é a parte mais simples e vamos começar a entrar numas integrais que já não são tão elementares, né, eu já falei pra vocês que integral não é uma coisa fácil então, não abram mão não abram mão das técnicas, tem que estar aprendendo as técnicas todas, porque depois se vocês não aprenderem, depois vocês não conseguem resolver nada, tá vamos compartilhar com vocês minha tela ok, estão vendo aí a minha tela tá vendo, tá aparecendo jóia então, pessoal, olha só como eu já disse essa última parte é uma parte muito rápida, tá, olha, hoje é dia 4 dia 18 é a última prova de vocês não durmam no ponto, não fiquem esperando que a coisa é muito rápida tem menos de tem 14 dias aí então muitas aulas procurem fazer as listas fazer exercícios não fiquem dormindo no ponto, tá bom olha só nós falaremos sobre integração por partes hoje mas antes de falar sobre integrais por partes eu vou fazer uns exemplos aqui do lado pra vocês lembrarem o que a gente já viu, né então alguns exemplos integral de x raiz quadrada de x ao quadrado menos 2 dx tá então veja eu quero integrar essa função que tá aqui é uma integral simples a gente chama de integral imediata por quê? porque ela não precisa de nenhuma aventura nenhum teste nenhuma integração mirabolante pra fazer é muito rápido então quem vocês vamos fazer uma substituição simples dá pra ver direto poderia ser feito direto mas a gente não vai fazer a gente vai fazer uma substituição simples quem vocês acham que poderia ser o nosso u aí pra fazer um integral simples? tá dentro da raiz isso aí vamos chamar de u o cara que tá dentro da raiz x quadrado menos 2 se x quadrado menos 2 é o nosso u quem é o du? 2x 2x dx então gente olha só nós já temos o nosso u temos a integral de u e o que nós estamos procurando? nós estamos procurando a integral de u na meio du tá? isso é o que a gente tá procurando e a gente sabe que essa integral eu já mostrei pra vocês que a integral de um cara u na n é a integral disso aqui nós já vimos lá na aula passada que é u na meio mais 1 sobre meio mais 1 né? mais a nossa constante c tá bom? isso a gente viu na aula passada então é é o que nós precisamos é enxergar essa integral aqui ó partindo dessa integral que tá aqui então esse u que foi escolhido tá muito bem porque vai ser raiz de u porque esse é o u só que aqui fora eu precisaria do du pra fazer a integral de u na meio du estão acompanhando pessoal? alguma dúvida até aqui do que eu tô dizendo? tranquilo tá gente? então integral de u na meio du a gente sabe fazer eu tenho que fazer isso que tá aqui virar isso que tá aqui e como que a gente fez a escolha? chamamos o de dentro aqui de u portanto já tem u na meio só que o de fora tem que ser du e não tem o 2 estão vendo que falta o 2 ali ó eu só tenho x dx para ser o du preciso de um 2 aqui tá claro gente? então eu vou botar esse 2 que tá faltando aqui quando eu coloco esse 2 que tá faltando eu alterei a integral então eu não quero alterar essa integral vou botar um meio aqui fora corta esse 2 com esse 2 não fiz nada tá claro gente? tá claro pra todo mundo que botar um 2 aqui e um 2 aqui não altera a integral e por que que eu coloquei esse 2? porque agora eu tenho 2x dx que é quem? o du ó 2x dx portanto eu tenho a integral do tipo raiz de u raiz de u algo aqui du e a integral de raiz de u du é isso que tá aqui portanto pessoal ó meio da integral de x quadrado menos 2 na meio notem que eu não substituo pra não ficar me confundindo vou botar só no parênteses aqui ó 2x dx tá? também não precisaria mas eu coloquei pra ilustrar então esse cara aqui é u na meio esse cara aqui é du então a integral do tipo u na meio du isso é igual isso é igual a u pessoal meio mais 1 pensa que você quer 2 sobre 2 dá 3 meios portanto é x quadrado menos 2 na 3 meios tá? sobre 3 meios esse 2 vai vir aqui pra cima depois mais uma constante c só que aqui ó isso aqui tudo tá multiplicado por esse meio aqui fora meio que não tem nada a ver com a integral tá multiplicando todo mundo então ó ele vai cortar esse 2 com esse 2 e vai ficar x quadrado menos 2 na 3 meios sobre 3 mais c esse é o valor da integral tá bom? alguma dúvida aí pessoal? tá bom? tá bom? tudo bem? por enquanto sim nenhuma professor beleza então ó vou fazer vou tentar fazer uma agora que aparece muito tá? um 2 aqui isso eu tô fazendo antes de ir pra pra nossa outra nosso outro exercício pra pra lembrar um pouquinho que a gente devia dar a passada como eu já disse pra vocês gente integral é o bicho se fizer a integral errada aqui não sai sim? quem falou? é a Fernanda oi é ali fez aquela eu tô um pouco tá desculpa eu tô travando um pouco aqui eu tô tentando botar em palavra eu 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 entendo que o que aquele 3 dividido por 2 do denominador bateu com 1 dividido por 2 e aí tirou o 2 mas o c não devia continuar dividido por 2? muito bem tem razão vamos botar esse 2 aqui vamos deixar ele aqui ó tá? mas o que que é o c Fernanda? é qualquer número é uma constante qualquer certo? então eu vou chamar esse outro c aqui que é uma constante continua sendo uma constante vou chamar ele de c barra não vou chamar de c linha não por causa da derivada que vocês podem misturar c barra e eu pergunto pra você que é uma outra constante quem é o nosso c barra? é c dividido por 2 c dividido por 2 e continua tudo igual entendeu? então pra evitar eu ficar toda hora mudando porque esse aqui continua sendo uma outra constante qualquer entendeu? então pra eu ficar evitando eu já deixo logo ele aqui já já mais ou menos deixo pra somar ele só no final faço todas as contas e não carrego as operações com constantes cuidado não vai botar um x aqui embaixo né? não dá nada certo tá? entendeu? a sua ideia tá correta mas ela pode ser contornada pelo argumento de que a constante você pode deixar ela pro final vai juntando tudo nela multiplicando somando pode fazer tudo aí no final você chama uma nova constante de c como resultado que deu tá? observem essa aqui ó x raiz quadrada de x mais 1 dx antes de mais nada não sei se isso vai dar certo tá? pode dar um negócio muito feio mas a gente vai tentar tá bom? olhem essa integral tá? pra todo mundo deixa eu ver como é que tá aí de de pessoal que escapou do carnaval tá bom já estamos com mais de 20 tem mais de 20 que escaparam do carnaval pra vir pra aula tá bom? então vamos lá como vocês conseguem intuir alguma substituição aí? pode chamar o x de 1 e aí a derivada pode ser tipo o 1 que fica aí escondido? tá mas se você fizer isso não vai mudar nada vai ficar u raiz de u mais 1 du quer dizer a gente tem que tentar de alguma maneira nos ajudar pra resolver a integral então pessoal essa integral de novo eu vou dar uma ideia pra vocês de repente a gente não consegue sair mas pelo menos as ideias ajudam tá? vamos lá solução tá bom? por que que você por que o silêncio? porque não tá evidente quem é u de u tá bom? por isso é que ficou em silêncio ninguém conseguiu dar uma ideia porque não tá claro quem é u de u então olha só vou chamar solução vou chamar de u esse cara aqui dentro ó x mais 1 tá bom? isso implica que o x é u menos 1 tá claro? além disso é o u ô professor oi eu não entendi essa de u menos 1 calma aí vou chamar u quadrado de x mais 1 tá bom? tá? por que? porque tem uma raiz aqui então u quadrado é x mais 1 isso aqui implica que quem é x? quem perguntou quem é x? me responde quem é x como assim que é x? o quadrado é x menos 1 é x mais 1 quem é x? quadrado menos 1 tá? quem perguntou ó u ao quadrado é x mais 1 então quem é x? ora passa um pro lado de cá né? entendeu? tá bom? entendi agora então me diga quem é dx x é u quadrado menos 1 quem é dx? pessoal x é u quadrado menos 1 quem é dx? regra da cadeia bom nesse caso nem precisa regra da cadeia 2u deu tá claro? ok pessoal? agora qual é a dica aqui? por que eu chamei u quadrado? porque tem uma raiz aqui né? então chamando u quadrado eu vou tirar o problema da raiz né? tá ó u é raiz então vamos lá substituindo tá bom? então vamos lá a integral integral de quem que é x? x o quadrado menos 1 parênteses não esqueçam muita gente tomando perdendo nota aí por esquecer parênteses né? x o quadrado menos 1 é esse x aqui ó quem é a raiz raiz quem é x mais 1? o quadrado ok? quem é dx? 2u deu pausa todo mundo enxergaram? x x é o quadrado menos 1 tá aqui raiz quadrada quem é x mais 1? x mais 1 é o quadrado quem é dx? dx é 2u du vai ficar assim gente ó integral de u quadrado menos 1 por enquanto a gente pode é aqui caberia um módulo que a gente pode simplesmente simplificar deixa o módulo por enquanto 2u du tá e vai ficar assim multiplica todo mundo integral de 2u na quarta né 1, 2, 3, 4 menos 2u quadrado du ok pessoal? até aqui? tudo bem? entenderam? tudo bem? tá e agora você já isso aqui é polinômio né gente? u na quinta u na quinta dois quintos menos dois terços de u na terceira né só um módulo mais a constante c que a gente vai daqui a pouquinho agora vai lá em cima ver quem que é o u né o u u u é raiz de x mais 1 né tá bom? então isso aqui é dois quintos da raiz de x mais 1 na quinta menos dois terços da raiz de x mais 1 na terceira mais c dá pra mexer um pouquinho e tal põe em evidência mas também como vai sobrar uma raiz de qualquer jeito porque tá no índice ímpar deixa quieto deixa desse jeito aí mesmo tá pessoal será que isso tá certo ou não? o que vocês acham? o que eu poderia fazer? derivar vamos derivar pra ver se tá certo né tá gente prova real então baixa o 5 corta corta vai ficar 2 raiz de x mais 1 na quarta vezes vamos gente tô derivando isso aqui 1 sobre 1 sobre 2 raiz de x mais 1 raiz de x mais 1 muito bem isso aí tá baixei o 5 cortei cortei deixei o 2 isso aqui na 4 vezes a derivada disso aqui que é 1 sobre 2 raiz de x mais 1 menos tá gente vou deixar aqui menos vou baixar o 3 vai ficar 2 raiz de x mais 1 ao quadrado vezes 1 sobre 2 raiz de x mais 1 tá certo? olha só o que dá pra gente simplificar aqui né esse 2 com esse 2 com esse 2 essa raiz com essa raiz o que mais? essa raiz aqui dá pra cortar com uma dessas mas tudo bem vamos reescrever vai ficar igual raiz quadrada de x mais 1 na quarta dividido por raiz de x mais 1 tá esse daqui menos aqui ficou 1 sobre raiz de x mais 1 é deixa eu ver o que é que tinha que dar ali x raiz de x mais 1 ah ah peraí vocês estão deixando eu fazer besteira aí gente aqui ó aqui eu cortei aqui ficou x mais 1 né tá x mais 1 professor por que não não coloca em evidência o o x mais 1 o raiz de x mais 1 aí vai somar os outros 2 ah então sim vamos vamos tentar fazer isso né nós queremos aqui ó raiz de x mais 1 ali então vamos tentar botar o raiz de x mais 1 em evidência mas tá gente só cuidando aqui ó aqui é esse cara com esse sobra x mais 1 aqui tá agora vamos tentar botar em evidência é não dá porque aqui não vai ter ó é isso aqui vamos cortar aqui com o de baixo pra tirar os denominadores fica assim ó raiz de x mais 1 na 3 né cortei o de cima com o de baixo menos isso aqui ó é na 1 isso aqui é na meio portanto é menos raiz de x mais 1 né tá gente ó aqui é na 1 aqui é na meio na menos meio agora sim eu vou botar em evidência o raiz de x mais 1 raiz de x mais 1 e o que que sobra aqui fica raiz de x mais 1 ao quadrado né tirei um menos x menos 1 tá ó menos x menos 1 é oi menos 1 pronto tá aqui em evidência tá bom tá bom tcharam a mágica acontecendo raiz de x mais 1 e aqui corta esse cara com esse cara x que é o que a gente tinha que ter aqui tá ou seja gente dá pra fazer a prova real e verificar tá bom alguma dúvida em todo o processo como é que tá aí tudo beleza tranquilo então atenção pra esse tipo de substituição aqui ó esse tipo de substituição aqui é um pouco diferente ó por quê porque você não enxerga o seu DU tá vendo é uma alternativa você chama procura ajustar pode estar levando a 3 meios alguma coisa estranha aqui e você tem que ajustar e aí esse aqui é um caminho é uma alternativa também é uma substituição simples não tem nada de anormal aqui você substitui troca e vai tá e procurem fazer principalmente em exercício gente procura fazer isso aqui que eu fiz ó pra ter certeza se você me perguntar me mandar mensagem perguntando se a integral tá certa eu vou dizer pra vocês você já derivou isso é o que eu vou dizer pra vocês que me mandar a pessoa será que essa integral tá certa eu vou dizer você já derivou você tem que derivar e outra você tem que saber derivar a prova de derivada já foi as aulas de derivada já acabaram tem que saber derivar tá gente então faça uma prova real deriva direitinho pra ver se tá de acordo com o que você tinha aqui em cima tá bom nenhuma dúvida não nenhum então vamos lá de novo não é temos um problema Houston é não ficou nada bom gente vou ter que apagar eu mesmo aqui viu espere um pouquinho que eu vou ter que apagar aqui do lado por favor eu vou ter que apagar eu vou ter que apagar Pronto, então gente, agora vamos fazer o seguinte Nós vamos para a nossa, para o nosso novo, nossa nova técnica, tá? Então, em que consiste essa nova técnica? Quando vocês tiverem integrais que aparecem, ou que apareçam partes de produtos, multiplicações, nem sempre é fácil vocês enxergarem quem é o seu U e quem é o seu DU, e às vezes não dá para fazer isso Tá, então nós vamos tentar a derivada do polinômico, também tem uma forma de colocar assim Quem que está? Tem alguém com o microfone aberto? Pessoal, então, vamos lá Você tem, vamos supor que você tenha um produto, duas funções, tá gente? Pense que é isso aqui, ó, x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes enx ao quadrado ao cubo, tá? São duas funções multiplicadas, ok? Pense que você tem duas funções multiplicadas Essas duas funções, para não estar carregando essas funções particulares, eu vou chamar derivada de U vezes V, tá? Que é sua U de x, V de x, tá gente? Duas funções Quero derivar isso em relação a x Pergunto a vocês, como é essa derivada? Como é que fica? Vai ser regra do produto, né? Isso, derivada de U vezes V, que eu vou botar aqui, ó, vezes V Mais É U vezes derivada de V Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Tá claro pra todo mundo? Tá? Derivada Isso aqui é dx, ó, dx Dx Tá? Derivada do produto em relação a x é O segundo, né? Posso trocar a ordem aqui, ó Primeiro vezes derivado do segundo, mais o segundo vezes derivado do primeiro Tá bom, gente? Beleza? Agora, o que eu estou dizendo pra vocês é que em algumas integrais vocês não têm isso daqui Mas sim uma das parcelas, ó Um cara assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou passar esse cara, que é o que eu tenho, pro outro lado Vai ficar É... Ou mantenho ele e passo o outro pro outro lado, tá? Então fica U D V D X Igual a Do outro lado eu tenho isso, que é a derivada De U vezes V E D T X Menos esse cara que foi pro outro lado, que é V D U D X Tá claro, gente? Enxergaram? Todo mundo viu aí? Tem como repetir essa parte? Tá Olha aqui, ó Então vamos lá, do comecinho, rapidinho, ó Eu tinha U vezes V, que é duas funções Eu botei isso aqui como exemplo, tá, gente? Esqueçam isso aqui, só pra você enxergar o que é esse U O que é esse V? Por exemplo, essas duas funções Pode ser qualquer coisa, cosseno, qualquer coisa Duas funções U vezes V Derivada Qual é a derivada desse produto V em relação a X? É O primeiro vezes a derivada do segundo U D V D X Mais O segundo V Derivada do primeiro em relação a X V D U D X Tá bom? Esse cara aqui, ó Fica do lado dele É Passa pro outro lado Esse fica desse lado Esse fica desse lado E só esse daqui passa pro outro lado, tá? Ok? Deixa eu mudar a cor aqui, ó Esse daqui, ó Vai pro outro lado Esse aqui fica do jeito que tá Tá bom? Tá? Então, vai ficar Esse daqui que ficou do mesmo lado Não muda o sinal U D V D X É igual Esse que tá do mesmo lado Não muda o sinal D U D V D X E esse passou pro outro lado Trocando o sinal Tá bom? Até aqui Tá bom? Integrando Beleza Integrando Ambos Os Lados Tá? Vou integrar dos dois lados Vai ficar assim Desse lado de cá Lembra que do lado de cá tem O integrado é X, né, gente? Então fica Integral De U D V DX Vou integrar DX Isso é desse lado DX Igual Integral Você sabe que a integral da soma é A soma das integrais D U V DX DX Menos Ok? Vamos ver se cabe aqui, ó Integral De V V DU DX DX Tá? Ficou apertadinho aí, mas Pessoal DX 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 Pessoal Operador Integração Operando Com o operador Derivação O que que acontece? A integral Da derivada O que que faz com a função? Não faz nada, né? Não faz nada Esses caras aqui se anulam Então fica Integral De U D V Igual A U V V Porque os operadores Se cancelaram Menos Menos A integral De V D U Que é o que sobrou lá Então, pessoal Quando vocês tiverem Dentro da integral Uma parcela De uma multiplicação Você usa A chamada Integral Por partes Partes por quê? Porque é parte De um produto Tá? Integral por partes É uma parte Do produto Tá beleza, pessoal? Tá aqui, ó Foi a primeira coisa Que a gente abriu a aula Integral de U D V É U V V Menos a integral De V D U É uma parte Do produto Pausa pra assimilar Alguém ficou Com alguma dúvida Não entendeu A finalidade Dessa contarada Que eu fiz aqui Da demonstração Tá tudo beleza? Ô, Rildo Eu só não entendi ali Como que cortou O D Pode descer um pouquinho Por favor? Esse D aqui? Isso Não enxerguei Olha só Vamos fazer aqui Um exemplo É integral Da derivada De X Ao cubo Mais Tá, tá, tá Entendi Você falou Isso foi Se você derivar Vai dar 3X² Aí você integra Só vai aparecer Eu sei que não é exatamente A mesma coisa Tá, entendeu? Podemos continuar? Sim, sim Beleza É Pessoal, então Agora Vamos fazer exemplos Porque é isso E nisso Consiste Nossas aulas Integrais Vamos fazer exemplos Dessa nova técnica Eu não vou dar Outra técnica Para vocês Vou dar só essa técnica E vou fazer exemplos Agora E vocês vão treinar isso Cada dia de aula Daqui até o final Do nosso semestre Que é dia 18 Nós devemos ter aí Umas 5 ou 6 aulas Eu acho Cada aula Eu vou dar uma técnica E vou fazer exemplos Tá? Então a técnica de hoje É integração por partes É essa que eu demonstrei Vou fazer alguns vários exemplos Para vocês aqui Tá bom? Então vamos lá Começamos aqui Tá Eu pretendia começar Com um mais simplesinho Mas vamos com esse aí mesmo Tá? Letra A Bom A integral De x Notem primeiro Gente Tem um produto Secante ao quadrado De x dx Notem que tem um produto Aqui Tá vendo o produto aqui? Isso aqui me cheira A parte De uma derivada Do produto Entenderam a expressão? Isso aqui me parece ser Uma parte Da derivada De um produto Então quando eu for integrar isso Devo usar uma integral Que esteja relacionada A uma parte A integral De uma parte Da derivada De um produto Que é isso que eu fiz aqui Tá? Então a gente precisa achar Fazer substituições Para achar Quem é o melhor U I V Aqui Tá vendo? U I V Tá? Notem que se vocês chamarem U I V U I D V Você vai ter que achar U I V E U D U Também Tem que achar Todo mundo Os quatro U V D U D V Tem que achar Os quatro Então quando vocês escolherem Aqui vocês devem achar Os quatro Então Bom Vamos escolher Eu poderia deixar vocês Brincarem com isso Mas eu não vou fazer isso Porque Notem Se vocês Chamarem de U A X O DV Se você chamar de U Secante ao quadrado Por exemplo Se você chamar aqui de U Secante ao quadrado De X O DU vai ser quem? DU Vai ser dois Secante De X Vezes Secante de X Derivado Né? Tá certo? O que nos leva Para algum caminho Vai derivar a secante É um sobre cosseno Vai derivar e tal E vai caminhando Vai embora É uma alternativa Agora Talvez até a gente Tenha que vir para ela Mas como eu estou vendo Secante ao quadrado aqui Eu tenho que tentar Me lembrar Se a secante ao quadrado Por acaso Não é a derivada De alguém O que vocês acham? Tá certo Ah, então Isso aqui já é A derivada De alguém Então se você chamar de DV Igual A secante Ao quadrado De X De X Quem é V? Tem que integrar os dois lados Tangente de X Qual é a derivada De V? Qual é a derivada De a tangente? Secante ao quadrado De X Pausa Ficou claro, gente? Isso aqui Não sei Pode ser que a gente Tenha que voltar aqui Se a gente não conseguir fazer Vai ter que voltar Mas aparentemente Não tem nada ruim Né? Parece que está Uma boa ideia Tá bom, gente? Entenderam a ideia? Agora Isso aqui é DV e V Quem é U? Se isso aqui É o meu DV Quem que sobrou? Ó Se isso aqui É o meu DV Quem que sobrou Para ser o U? X X, né, gente? X Então meu DU É DX Tá bom? Então, pessoal Essa integral aqui Essa integral aqui Integral De X Secante ao quadrado De X DX É igual U X Ó Tô repetindo a fórmulazinha aqui Ó U X V Tangente de X Tá? Menos a integral De V Que é a tangente De X DU Que é DX Pronto Agora eu só tenho O que acontece? Eu troquei uma integral X secante ao quadrado De X Pela integral Da tangente de X Que é essa daqui Integral Da tangente Vamos fazer aqui, né Tangente de X DX Ah, posso olhar na tabela Bom, poderíamos, né Mas a gente tem que fazer Essas coisas Então, integral De Tangente É Seno de X Vezes Cosseno de X Na menos 1 DX Tá Tá bom, gente? Até aqui Como é que eu resolvo? Vejam que vocês têm que estar ligados As integrais é assim Você vai usando uma na outra Como é que eu resolvo essa integral Que está aqui? Pode Passar para a tangente E fazer secante ao quadrado Não Não, não, não A derivada da secante ao quadrado É tangente A integral da tangente Ó A integral da secante Ah, peraí É ln de cosseno de X? De onde é que saiu isso aí? É a derivada da cadeia Porque vai ficar 1 sobre cosseno de X Aí depois vai fazer Aí a derivada de cosseno de X É seno de X Ah, não Tem um menos na frente ainda Então, você vai fazer U igual a quem? Cosseno de X Tá bom A sua observação está boa U é cosseno de X Quem é DU? Menos o seno de X Menos o seno de X D X, né? Vou botar um menos aqui E um menos aqui fora Tá bom? Pessoal Isso aqui é U E esse resto todo aqui Ó Meu DU Tá? Então, vai ficar Integral de 1 sobre U D U Fica menos A integral de Menos 1 sobre o cosseno de X Seno de X D X Isso é igual Esse menos acompanha aqui Tá, gente? Então, 1 sobre isso aqui É logaritmo natural Do módulo Lembra que sai sempre módulo Cosseno de X Menos na frente Tá, gente? Derivada disso 1 sobre o cosseno Vezes o derivado do cosseno Que é menos Seno aparece o menos Tá? Alguma dúvida? Isso aqui, gente É substituição simples Tá, gente? Já viu essa parte E é assim que a coisa Que o É assim que a banda vai tocar Uma parte vai ajudando a outra Então, fica X Tangente de X Tangente de X Menos Agora, essa integral é menos Então, fica mais Logaritmo natural Do módulo do cosseno de X Mais C Ô, Rildo Oi? Aquela questão lá Que você falou que é meio difícil De enxergar o Tem como fazer ela Por esse método? Se facilita ou não? Eu não sei Aquela da raiz? É Eu acho que não sai Não, mas Olha Como eu já disse A integral Não tem método definido Às vezes eu posso Sair por um caminho Bem difícil E algum de vocês Estão enxergando Um caminho muito fácil Por isso Não fiquem Não existe Ainda não existe Técnica fácil De calcular qualquer integral Não existe Isso é fato Então, se alguém Desenvolver alguma Beleza Vai ficar milionário Mas, por enquanto Não tem Então, as que existem Eu vou fazer várias Para vocês Várias técnicas Mas, sempre vocês podem Achar um caminho Uma maneira De enxergar uma integral De forma mais fácil Só que você tem que As coisas não caem do céu Então, se eu der Por exemplo Uma prova Uma questão de integral Não vai cair do céu A solução Não adianta você colocar O resultado integral Que eu vou dar zero E vou escrever Desenvolvimento Não vai servir de nada Só vai criar antipatia Que eu vou dizer Esse cara colou De algum lugar Então, se você Você precisa Desenvolver a questão Mostrar cada passagem De onde estão saindo As ideias Que é o que eu fiz agora Com a menina Que me deu a sugestão Não sei quem foi Mas, ela me disse Qual seria a integral E eu perguntei Como você sabe De onde saíram as ideias E ela prontamente Me deu as ideias Olha, chama de U Vai fazer um logaritmo Tá ali o meu derivado E é isso aí mesmo É isso que vocês vão fazer Em uma prova Vão fazer cada passagem Não tirem as coisas Da cartola Entenderam? Então Se vocês de repente Numa integral Como aquela De repente Tentar Vocês de repente Podem aparecer Alguma saída Mais agradável Sempre pode ter Eu não sei De repente Eu posso achar Um caminho mais difícil Aqui E vocês o mais fácil É só vocês Irem praticando Vão estudando Não fiquem Não acreditem Que isso aqui Está engessado Não está engessado Tá bom? Bom, gente E agora? Isso que está aqui Será que isso está certo? Eu não vou ficar derivando Todas as integrais Eu derivo algumas Até para que vocês Se sintam mais confiantes Para que vocês derivem As integrais de vocês Mas eu Vocês Precisam entender Que eu não vou ficar Derivando cada exemplo A ideia aqui é Integral E não mais derivada Eu já dei as derivadas Só para vocês Terem um pouco de confiança Vou fazer essa daqui ainda Para a gente tentar Chegar aqui Na secante ao quadrado Mas a ideia É que vocês mesmos Derivem As integrais de vocês Tá? Vamos fazer uma prova real aqui A prova real Bom Vamos fazer a X tangente de X Mais Logaritmo natural do módulo No cosseno de X Que eu já falei para vocês Que para a prova real Não precisa se preocupar com o módulo Podem tirar Derivado Igual Isso aqui é um produto Gente Então é X A derivada tangente É secante ao quadrado de X Mais Tangente De X Aqui está A derivada do produto Derivado de X Sobre a tangente Mais 1 sobre o cosseno de X Vezes Derivada do cosseno Menos seno de X Notem O parênteses Derivada da constante É zero Pessoal Seno sobre cosseno Da tangente X Secante ao quadrado de X Mais Tangente de X Seno sobre cosseno da tangente Menos a tangente de X X Secante ao quadrado de X Tá? Que é o que a gente queria Tá bom? Ou seja Essa integral Está correta Alguma dúvida Pessoal Nessa parte? Letra B Quanto seria Logaritmo De X Ou de U Né? Tanto faz É Ao quadrado Tá? É Como botou um U aqui Isso pode confundir vocês Mas é a mesma coisa Que fazer logaritmo de X Ao quadrado de X Né, gente? A variável não tem caráter É só você trocar Tá? Integral Letra B Integral do logaritmo de X Ao quadrado de X Tá? Vamos fazer por partes E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Chamar De U Acho que eu vou chamar O logaritmo de X O que vocês acham? Logaritmo natural de X Quem é o nosso V Quem é o nosso V? É DV DV é DX Quem é o nosso V? Quem é o nosso V? Quem é o nosso V? É X Muito bem Vamos substituir Substituindo Vai ficar Integral Do logaritmo natural de X Oi? Como que eu ia enxergar Que era pra fazer Um partes Porque eu não tô vendo Um produto ali Na verdade Você enxerga Porque não tem outra alternativa Já te falei Que é doloroso Mas é isso aí mesmo Tá vendo que não tem outra alternativa? Não tem Que não dá pra chamar Ninguém de U Não é direto Olha só Como é que vocês vão resolver Mas como o X não aparece Aí você gosta Oi? É porque Tipo assim O X não aparece Aí parece que eu tô colocando ele Sem ele não existir No problema Não O que você tá fazendo É aplicando uma técnica Qual técnica? Integral por parte Que é essa daqui Que tá demonstrado aqui Então você tem que entender Essa demonstração Pra ver que Essa igualdade Que eu fiz aqui Ela é verdadeira Então Você tem que enxergar Um U D V E vai aparecer coisas Vai aparecer o V Vai aparecer o U O V Vão aparecer coisas aqui Tá? É normal É uma técnica E outra coisa Vocês vão enxergar Uma integral Quando vocês olharem Pra integral Primeira coisa Tentar fazer ela De forma direta Resolver o problema Da maneira mais rápida Possível e certa Você não vai conseguir Ah, não consegui Então eu vou A primeira técnica Qual é a técnica? Integral por partes Aí tento resolver Não resolvi Qual é a próxima? Ah, não deu pra resolver por partes Próxima Integração por frações parciais Tento Ah, não deu Qual é a próxima? Integração por substituição trigonométrica Tento Não deu Aí vou Tento Tento Não consegui? Abandono o exercício Porque não tem saída Eu não tô com condições suficientes Pra fazer É simples assim, gente Doloroso ouvir Mas é a realidade Se vocês não tiverem Condições técnicas De resolver a integral Não vão resolver Tem que estudar Eu Entendi o que o senhor falou Que vai aparecer Aparecer coisas Mas Me parece Que tá Como se Tipo A integral De ln De x Ao quadrado Fosse a mesma coisa Que a integral De ln De x Ao quadrado Vezes x Não É a mesma coisa Que U Que é o meu ln De x Daqui Vezes o v Que você ainda Vai encontrar Menos a integral Do v Que você vai encontrar E o du Que você vai ter Que encontrar Essa igualdade Aqui é verdadeira Então Mas aí Se fosse ln De x Quadrado Vezes x Ia ficar o mesmo E o mesmo v Que tá aparecendo Ali embaixo Não Mas Não Se Calma Se fosse Não dá Vou repetir Se vocês errarem Na hora de copiar A integral De um lugar Pro outro Ferrou Já não vamos fazer A integral A chance de fazer Já vai caindo Pra zero Por quê? Porque a integral Ela já vem Pronta pra ser feita Se você mexer Em alguma coisa Ela fica ruim De fazer Então Se você colocar Alguma coisa Aqui dos lados Já vai complicar E muito A sua integral Vai ser outra técnica Que talvez não saia Tá? Então Essa integral Aqui É essa daqui E a técnica É essa daqui Você Vai fazer aparecer O teu du E vai fazer aparecer O teu v Esse cara aqui É o meu u Esse cara aqui É o meu dv Agora o meu du É a derivada disso E o meu v É a integral Disso aqui Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sei Eu já vi Tá aqui a demonstração Que a integral De u dv É u vezes v Menos a integral De v du Independente De quem seja o v Nesse caso aqui O meu u É ln de x Tá? Então isso Depois é só Fazer a derivada Pra ver se tá certo Isso aqui vai ser u ln de x Vezes v Quem que é v? V é x V é x Menos a integral De v Que é x Du 1 sobre x dx Então Peraí 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 Tem uma coisinha Errada Porque É u Ao quadrado Né? Tá? Então Tem que botar um quadrado Aqui, ó Ok? Tudo errado Não tá Integral de u dv Tá vendo aqui, ó Não é integral de u dv Por quê? Porque Nesse caso U deveria ser o 2 Tá? U ao quadrado Deveria ter o 2 Então Vamos aqui Pagar isso aqui Vamos lá de novo, ó U É Ln ao quadrado, tá? Tem que ter o quadrado Senão não sai Du É Regra da cadeia 2 Ln de x Vezes Derivado do ln 1 sobre x dx Tá bom, gente? Quem é o nosso v? V dv É dx E aí nós temos Deixa eu apagar isso aqui V Aí nós temos Ó Se dv é dx V igual a x Agora vamos fazer a substituição Integral de ln de x Ao quadrado Dx Igual U ln de x Ao quadrado Tá aqui, ó Vezes v V é x Menos a integral De v x Du 1 sobre x ln de x dx Duas vezes Esse 2 aqui, ó Tá? Agora sim, né? Isso aqui vai ser igual a x ln de x Ao quadrado Menos Simplifica aqui Professor, por que 2 vezes? Em que parte você está dizendo isso? Que eu... Aqui, ó U U É ln de x ao quadrado Como é que a gente deriva isso? É 2 ln... Tá aí a derivação É, isso aqui 2 ln de x 1 sobre x dx É Ok Esse é o meu du, ó É que a constante Ela pode ficar fora da integral, né? Ah, é Eu já tirei ela aqui, né? Joguei pra fora Pra simplificar e facilizar a vida Tá? Menos Duas vezes A integral De ln de x dx Quanto vale A integral De ln de x dx Não respondam 1 sobre x É... E elevado a x Não Deriva e elevado a x É sempre e elevado a x Pessoal Você tem que achar alguém Que você deriva E dá aquilo ali Conclusão Não Olha só Conclusão Acabamos de entrar numa roubada, né? Nós saímos da frigideira E caímos no fogo, né? Porque não dá pra fazer aquela integral ali O jeito é abandonar e ir pra casa, né? Bom, nós já estamos em casa Não tem jeito Então Vamos, já que estamos em casa Vamos escrever ela aqui do lado Tá? Bota aqui, ó É assim que vocês procedem, gente Ó L e n De x De x Deixa o problema lá E vem pra cá Temos que calcular Essa integral Agora Essa integral Integração por parte De novo, né? Essa integral Ela é um produto De duas coisas E não é direta Você não consegue ver Quando você não consegue ver Você tem Até agora Duas alternativas Ou faz direto Ou faz por partes Como a gente só tem duas alternativas Tá fácil, né? Já que não sai direto Vamos fazer por partes Atenção Faça essas coisas Separado Ó Tem uma linha Aqui, ó Separando Isso é o que tá desse lado E isso é o que tá desse lado Por quê? Porque vai ter um monte De U, D, V, D, X Aí Que vai bagunçar tudo Se vocês numa prova Misturarem tudo Eu tô falando isso Porque tem provas Que Até tinha coisa certa Mas eu não sabia Onde é que tava nada Até zero nas questões Porque Se vocês não conseguirem Passar a ideia de vocês Com clareza Como é que vocês vão ser engenheiros? Como é que vocês vão passar Informações pros operários Que vão estar sobre o comando De vocês? Como é que vocês vão passar Informações pro Empresário que contratou vocês? Então, primeira coisa Que a gente vai cobrar sempre Passar as ideias Todas com clareza Então, você vai apresentar Um trabalho Uma prova Qualquer coisa Tem que tá muito claro Se você não tem Essa qualidade Porque você Nunca te foi cobrado No ensino médio Eu aconselho Que comece a conversar Com seus colegas E treinar isso Faça tudo com clareza Muitas provas Eu tive que zerar a questão Porque não tinha clareza Misturou as coisas Misturou a questão De um lado Com a de outro Não tinha indicação Das questões E aí fica difícil De corrigir Tá? Voltamos aqui Eu tenho isso aqui E eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz aqui Por partes Então U É o meu ln De x Quem é du? 1 sobre x Dx Tá? Dv Sempre lembrando Olha aqui Que eu tô fazendo Isso aqui Integral De u Dv É uv Menos integral De vdu Então integral 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 de u Dv Isso aqui é o dv V igual a x Tá? Então u é ln de x Du é 1 sobre x Dx Dv é dx V é x Vamos aqui Fazendo a integral Integral de ln de x Dx É igual U U ln de x V X Menos a integral De v Que é x Du Que é 1 sobre x Dx Então essa integral Agora sim Ficou imediata x ln de x Menos x Que é 1, né? Uma integra Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá? Volto pra cá Levo pra lá Então vai ficar Integral De ln de x Ao quadrado Dx Igual x ln de x Ao quadrado Menos Duas vezes Coxete Porque eu já sei Que essa integral É tudo isso aqui Ó x ln de x Menos x Mais c Arruma Porque a apresentação É importante x ln ao quadrado De x Menos 2 ln De x Menos 2 Vai ser Exercício pra vocês Derivem isso Pra ver se dá Aquilo que tá ali dentro Do integrante Pausa Alguma dúvida, pessoal? Só aqui, né? Que tem um errinho Vamos corrigir aqui Aqui é mais Alguma dúvida? Tudo bem? Nessa parte amarela Como que ficou O x ali? Ficou x ln de x Essa aqui, ó É a integral De ln Não, sim Aí lá no final Aí Aí você só repetiu x ln de x E como apareceu Esse x? Aqui, ó Corta esse x Com esse x Vai dar integral De quanto? Ah, tadinho Foi mal Tá bom Tá bom Tá, pessoal? Então Vocês notaram o seguinte Eu posso Dentro de uma Mesma integração Por partes Ter outra Integração por partes Aí dentro Dessa outra Integração por partes Ter outra Integração por partes E eu posso Ficar fazendo isso As três, quatro vezes Depende do humor Do professor Na hora de fazer a prova Quer dizer As integrais por partes Vão aparecendo E você vai fazendo De forma organizada De maneira a não se perder Tá bom? Então essa é uma técnica Que você pode utilizar Pode utilizar Substituição Dentro da mesma integral E assim vai Pode usar várias técnicas Juntas Dentro da mesma integral Isso vai aparecer À medida que vocês forem Aprendendo novas técnicas Tá? Ok Muito bem XLN de x Olha Essa é a integral Que tá bem na cara Assim Que ela é por partes Né? Porque tá ali o produto Você tá vendo XLN de x A questão é só Você escolher bem Quem é o seu u Quem é o seu dv Tá? Então C Integral De x LN de x Dx Quem vocês acham Que deveria ser O nosso u? O que vocês acham? Quem? Como é que vocês escolhem? Bom Vocês podem começar Escolhendo Quem é Mais fácil Pra você achar O seu u E o seu dv Então U Você já tem aqui X Tá bom E outra coisa Gente Ai 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 Não vou fazer Porque eu não sei escolher Pessoal Pelo amor de Deus Escolhe uma Não deu certo Escolhe outra Depois escolhe outra Vai fazendo Todas as escolhas possíveis Não são tantas Aqui no caso São três escolhas Ou x Ou é logaritmo de x Ou é x Logaritmo de x Tá? Então São três escolhas Vai tentando U igual a x Du É igual a dx Aqui Quem que sobrou Pra ser o nosso dv Dv é Logaritmo de x Dx Quem é v Pessoal? Pessoal Quem é v 1 sobre x Não É x ln de x Menos x x ln de x Menos x Muito bem Agora tá melhor Mas por que assim Por que não Por que mais fazer a gente Enxergar a derivada De um ln Não Poderia Não É o que eu acabei de dizer Você pode tentar Pode tentar Chamar esse cara aqui De ui Depois derivar ele Quem sabe Quem sabe Esse seja o melhor caminho Tá? Mas por enquanto Eu não sei Por isso eu fiz essa escolha Que tá aqui Tá? Não tem por que Eu fiz uma escolha Vou tentar resolver Com essa escolha Que eu fiz Entendeu? Entendeu? Quem é o nosso u x Quem é o nosso v x ln de x Menos x u v Menos A integral de Quem é v x ln de x Menos x E quem é o nosso du dx A gente poderia Seguir Por esse caminho Tá gente? Mas o que que vocês Notam? O que que vocês podem Notar que surgiu aí? O que que vocês Conseguem perceber Que surgiu aí? Pessoal? Vocês conseguem ver Que apareceu Integral de x ln de x dx Aqui? Ó Integral de x ln de x dx Perceberam? Que é o que você Quer fazer Quer dizer Na verdade Apareceu Dentro da sua integral A mesma integral Quer dizer Será que eu não vou Ficar dando volta Atrás do rabo? Hum O que que a gente Vai fazer? A gente vai Seguindo a orientação Da colega Que já fez a pergunta Trocar essa Vamos trocar A escolha Tá? Trocar a escolha É assim que se resolve Gente Não tem Não tem mágica Tá? Já falei pra vocês Que integral Não tem mágica É trabalhoso mesmo E é sofrido Então Eu vou chamar de O Logaritmo de x Que é o que A colega Tinha sugerido Quem é De u? Gente 1 sobre x 1 sobre x 1 sobre x dx Quem é que sobrou Pra ser o nosso DV? O x X dx Quem é o quadrado X ao quadrado Sobre 2 X ao quadrado Sobre 2 Substituindo A integral A integral De x Ln de x Dx É igual U Ln de x V x quadrado Sobre 2 Menos A integral De v x quadrado Sobre 2 Vezes du 1 sobre x dx Isso aqui é X quadrado Ln de x Sobre 2 Menos Notem que aqui Corta né gente E fica X quadrado Sobre 4 Mais c Corta isso com esse X ao quadrado Sobre 2 Que é 4 Pausa E aí O que vocês acharam Essa parte Do cortar ali Não tem Ó É U O v É x quadrado Sobre 2 E o du É 1 sobre x Então o x de cima Corta com o de baixo Sobra só x Tá A integral É x Da x quadrado x quadrado Sobre 2 Tá Ó Vou trocar a cor aqui Pra não confundir Ó Corta esse cara Com esse Sobra Meio Da integral De x De x Tá Que é x quadrado Sobre 2 Com o outro 2 Dá x quadrado Sobre 4 Que tal gente Melhor Ou ficou com a cara Melhor Do que o lado de cá Ou não Ficou assim Agora Vamos fazer o seguinte Não vamos desistir Do lado de cá Não Tá Isso aqui Foi pra mostrar Pra vocês Que uma boa escolha Pode te trazer Uma resposta boa Vamos ver O que aconteceria Se nós insistíssemos Nesse exercício Do lado de cá Tá Ok Então eu vou insistir Nesse exercício Que tá aqui Do lado esquerdo Esse daqui Tá Todo mundo viu Como é que eu cheguei Aqui ó Eu fiz uma escolha Que não é muito divertida Chamei u de x Du é dx Dv é ln de x dx V é x ln de x Menos x Tá Então u x V x ln de x Menos x Menos a integral de v Que é x ln de x Menos x Du Dx Tá Então aqui fica assim ó Integral de x ln de x dx Igual a x ao quadrado ln de x Menos x Menos x Menos x quadrado Tá Multipliquei Menos a integral De x ln de x dx Todo mundo sabe Que a integral da soma É a soma das integrais Mais a integral de x dx Tá bom gente? Esse cara Menos aqui E esse aqui Pessoal Olhem Isso aqui ó Tá Isso aqui ó Tá Tá desse lado Subtraindo Subtraindo Eu vou passar Pra esse outro lado Somando Tá certo gente? Entenderam? Vai ficar A integral De x ln de x dx Mais a integral De x ln de x dx Igual a x ao quadrado ln de x Menos x quadrado Aqui pessoal ó Mais x quadrado Sobre 2 Tá Oi? Por que que V é x ln de x Olha foi muito baixo Eu não consegui escutar O restinho da pergunta Meu microfone caiu Eu não percebi Desculpa Aham É Por que que V é x ln de x Menos x É porque Alguma Alguma colega aí Que eu não sei quem é que foi Me disse que A integral A integral De dv Que é v É igual A integral De ln de x dx Que é x ln de x Menos x Quem foi a colega Que me deu Essa resposta E por que É verdade Como é que eu resolvo Essa integral aqui Integral de ln de x dx É pelas partes Também né É por partes Né A gente já fez Essa integral No exercício anterior Desculpa Eu sou muito desligada Eu esqueci qual era a integral Do exercício anterior Tá Tá Integral de ln de x dx É É que É que Eu esqueci qual era o exercício anterior Não tem problema Eu não sou boa em decorar Tá num caminho bom Porque Engenharia você não decora Decora muito poucas coisas Você tem que pensar tudo E usar mais raciocínio Do que O disco duro Vamos lá É Tá aqui gente Sobrou Sobrou essa integral Que eu joguei Pro outro lado Tá aqui somando E aqui fica x² ln de x Menos x² Mais integral de x Que é x² Sobre 2 Agora eu vou pegar Aqui ó Aqui vai dar 2 Não vai? Vou passar dividindo Não vou dar muita enrolação Se a gente não faz muito exercício hoje x dx Não tem o meio Não tem 2 aqui ó Uma mais uma Igual Vou cortar daqui ó Eu vou passar dividindo Tá Vai ficar x² Sobre 2 ln de x Pessoal 1 Menos Menos 1 Mais meio Fica menos meio x² Sobre 4 Né Passei o 2 dividindo Tá Então ficou x² Sobre 2 Menos x² Sobre 4 Foi isso que a gente tinha achado? x² Sobre 2 Menos Mais a constante c Ou seja Os dois caminhos Levam vocês À solução Agora É Tem um que é mais doloroso Do que o outro Né O que é que vocês acharam? Qual dos dois é melhor? Imagino que esse aqui né? O outro aí Com certeza O da direita né gente? Agora cuidado Porque às vezes Às vezes Vocês não conseguem Aplicar o da direita E aí você só tem Esse da esquerda né? Tá Eu vou deixar aqui Mais alguns desses aqui Pra vocês Brincarem Porque são divertidos De fazer Você vai fazendo Vai trocando Tá Eu vou fazer Um outro aqui Pra ver o que que sai aí Tá Então vamos fazer esse aqui É Exercício Tá bom Me digam quanto vale A integral De E na X Cosseno De X De X Que tal? O que que vocês acham? Quanto será que vale Essa integral aí? Ou Se vocês não souberem Quanto vale Me digam Como eu posso encontrar O valor Nada Tudo bem gente Tá apertado né? Não sai direto Ok Então nós vamos fazer Pelos métodos que a gente conhece Substituição Não dá Então vamos fazer Por partes Tá bom? Por partes Se eu vou fazer Por partes Então me digam Quem é o seu U Quem é o Como vocês vão ter que Derivar esse U Uma boa escolha Pode ajudar Nesse trabalho Quem é o nosso U E na X Tá bom E na X Quem é o U E na X E na X E na X E na X Quem é que sobrou Pra ser D V Cosseno X Cosseno de X D X Quem é V? Quem que derivando Dá cosseno de X Seno Seno de X Derivado do seno Só pra ver Se eu tô entendendo Tipo Eu podia Também chamar O cosseno de X De V E o D V Poderia Tá Poderia Talvez fosse até mais rápido Mas A gente Foi por esse outro caminho Integral De I na X Cosseno de X D X Igual U I na X V Seno de X Menos Menos A integral De V Seno de X D U E na X D X E agora? Sugestões? Pessoal E aí? Faz por parte De novo Na integral Por parte Z na X Seno de X D X Por partes Quem é que vai fazer Nosso Cuidado Gente Vamos seguir O mesmo caminho E na X D X T U E na X D X D V Seno de X D X V Quem é V? O que que derivando Dá seno de X? Menos que o seno Menos que o seno de X Muito bem Então essa integral Integral de E na X Seno de X D X É igual U E na X V Cosseno de X Menos Menos A integral De V Que é Menos o cosseno de X D U Que é E na X D X Menos que o seno vai dar mais Tá gente? Então Vou passar pra cá Atenção Me ajudem aí pra não errar o sinal Passar pra cá A integral De E na X Cosseno de X D X É igual E na X Seno de X Menos Colchete grande Porque é tudo isso aqui Menos E na X Cosseno de X Menos Mais Porque é Menos com menos Menos A integral Do cosseno de X E na X D X Tá gente? Integral De E na X Cosseno de X D X É igual E na X Seno de X Menos com menos dá mais E na X Cosseno de X Menos Esse menos é pra cá A integral de E na X Cosseno de X D X Tá gente? Integral De E na X Cosseno de X D X Pessoal O que vocês aconselham Fazeram fazer agora Pegar esse cara Que tá aqui E passar pra lá Isso aí Mais Integral De E na X Cosseno de X D X Né? Igual a E na X Seno de X Mais Cosseno de X Pessoal Integral De E na X Cosseno de X D X Igual E na X Sobre 2 Seno de X Mais Cosseno de X Mais C Pausa Pra respirar E me dizer O que vocês acharam? Tá trabalhoso É Trabalhoso E pode ficar mais Né? Pode ter mais coisas E a integral Realmente ficar uma coisa Trabalhosa Gente Isso é Perfeitamente natural Agora o mais legal É que é o seguinte Isso que vocês Estão fazendo Tem um significado É uma ferramenta Vai dar uma informação Pra vocês Muito importante Lá na frente Tá? Então você vai estar Num trabalho Num projeto Em alguma coisa Numa ponte Numa estrada Numa empresa Qualquer coisa E você vai aplicar Uma integral Pra te dar Uma informação Importante E claro Isso vai ficar Pra o cálculo 2 Aqueles que alcançarem O cálculo 2 Já vão poder usar Esta ferramenta Poderosa Pra trabalhar Problemas de aplicação Lá no cálculo 2 Tá? Mas é como eu comentei Com vocês antes Primeiro vão aprender A fazer as continhas Depois vão aprender A usá-las Pra resolver problemas Tá bom? Alguma dúvida Aqui pessoal? Professor Só coloca Aí pra cima Por favor Pra eu tirar a print Aqui né? Obrigada Tá Tá bom Pessoal Alguma dúvida Não vi Não enxerguei Tá muito cansado Depois da aula E aí eu fiz errado Tá? Tá errado Depois eu vou corrigir Pra vocês Eu vou fazer Vou deixar pra fazer Ele na próxima aula Porque eu acho Que eu já termino De corrigir as provas De todos Aí eu vou fazer A correção da prova De algumas questões Da prova E aí eu faço ele De novo Na próxima aula Pra vocês verem Como é que é feito De maneira correta Tá bom? Querida Ele tava muito esquisito Mesmo Com uma cara Muito estranha Aí eu vou fazer Ele de novo Tá? Pra quem eu fiz Não se assuste Se não deu igual De vocês Tá errado Tá? Tá bom, pessoal? Alguma perguntinha Mais por aqui Se não eu vou deixar Vocês fazerem Esses exercícios Professor, eu só tirei Uma dúvida É se eu vou fazer Aquela aula de sábado De manhã Mais alguma vez Ou parou de vez? Olha, eu parei a aula Porque eu fui fazer A aula e tinha Dois, três alunos Aí de quarenta De cento e cinco alunos Ter dois ou três Aí eu fui fazer Outra coisa Se houver Alunos Interessados É só me avisar Que vem Eu faço Uma chamada Ali Aí Confirmo a presença Dez alunos Oito alunos Seis alunos Eu já venho Mas não dá Pra fazer uma aula Pra dois alunos Pros alunos É ruim Porque eu sei Como é chato A gente ficar Numa aula Virtual Só duas pessoas Porque é muito chato E pra mim Também é ruim Porque eu posso Usar meu tempo Fazendo alguma outra coisa Eu posso atender Esses alunos De forma personalizada No chat Foi por isso Que eu parei Com as aulas de sábado Aí vocês decidem Se quiserem Me mandem Me mandem uma mensagem Vejam o que vocês acham Eu posso fazer Uma aulazinha De revisão A aula de sábado Não é aula de matéria Gente Também teve alunos Reclamando que eu tava Dando aula no sábado Pessoal A aula de sábado Não é aula de matéria É aula de revisão Pra quem tá com dúvida Quem tá apertado Foi por isso que eu parei Tô dando dúvida Não vem ninguém Tá todo mundo Levando na boa Então Quem quiser Se houver um grupo Bom de alunos Querendo fazer uma aula Sábado Não tem problema não Eu faço aí Das 10h ao meio-dia Das 11h ao meio-dia A gente pode fazer Alguma coisa Só me avisar Tranquilo Valeu Então tá gente A gente se vê na Deixa eu parar a gravação aqui Aí na segunda-feira A gente continua E qualquer dúvida Que vocês tiverem Eu tô por aqui pra tirar Professor Pode postar essa